Eu conheço um lugar tão lindo Onde o meu pensamento vai Num avião de papel Onde tudo é mais colorido Todo dia é começo de verão Com passarinhos no céu Lá todo mundo é feliz Só tem amor E borboletas voando De flor em flor Ninguém é mau Lá ninguém é triste Voa, voa Meu coração Leva, me leva Na tua mão Pra terra do amor No mundo dos sonhos Nas asas da imaginação Eu conheço um lugar tão lindo Onde o meu pensamento vai Num avião de papel Onde tudo é mais colorido Todo dia é começo de verão Com passarinhos no céu Lá todo mundo é feliz Só tem amor E borboletas voando E borboletas voando De flor em flor Ninguém é mau Lá ninguém é mau Lá ninguém é triste Voa, voa, meu coração Leva, me leva, na tua mão Pra terra do amor O mundo dos sonhos, nas asas da imaginação Voa, voa, meu coração Leva, me leva, na tua mão Pra terra do amor Pro mundo dos sonhos, nas asas da imaginação 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 Pro mundo dos sonhos, nas asas da imaginação